As transportadoras de combustível e derivado de petróleo do estado de Minas Gerais receberam nesse início de ano como uma bomba a elevação dos preços dos combustíveis. A Petrobras com a sua política de preço vem a cada dia prejudicando esse setor tão importante para a economia do nosso país. O óleo diesel foi elevado 8% e a gasolina foi elevada 4,85%. Se não bastasse isso, os governadores também estão pedindo para que o PMPF que está congelado seja descongelado. Fazendo isso, as alíquotas ficarão mais altas ainda. Nós estamos aqui pedindo a sensibilidade do governo estadual e do governo federal que venha olhar para essa categoria tão importante para a economia do país. Se não fizerem nada, não restará outra alternativa se não pararem com as nossas atividades.